Olá, seja bem-vindo ao AndiTV. No sétimo dia da realização das presidenciais, Manoel Pinto da Costa voltou a sua bateria mais uma vez ao Distrito de Lobata, com vista a concluir o ciclo de visitas iniciadas neste distrito. Foi em Planca e Segunda onde foi dado pontapé de saída para concluir o ciclo de visitas efetuado pelo candidato Manoel Pinto da Costa, que foi recebido com euforia pela população local. Do dia 17 de junho, vocês vão escolher, ou podem escolher um outro qualquer. Bom, mas eu vim aqui precisamente para dizer que vocês têm que escolher Pinto da Costa. Pinto da Costa vai fazer um segundo mandato e sabem porquê? Porque eu sei que nesse segundo mandato, devem ser os últimos cinco anos que eu estou na vida política ativa, porque eu comecei muito cedo. Eu quero sair dessa vida política para permitir a esses miúdos, quando ouvirem falar de mim, e dizem assim, senhor. Ele lutou para libertar, ele lutou para criar democracia, ele lutou para o desenvolvimento, e o desenvolvimento está aqui em Santo Meio Príncipe. Antes da partida, o candidato recebeu de um dos elementos da comunidade, uma velha bola, como símbolo de respeito e confiança. Pensei em apoiar o doutor Manoel Pinto da Costa para a estabilidade em Santo Meio Príncipe. E eu vi que no perfil do doutor Manoel Pinto da Costa, é uma pessoa adequada, neste momento, para a estabilidade em Santo Meio Príncipe, para o povo de Santo Meio Príncipe. Nesta senda, ainda houve tempo para o mesmo responder a algumas críticas que está sendo alvo por outros candidatos. Há tempos de antenas em que as vezes só falam mal do Pinto da Costa. Fala mal, fala mal. Eu, quando ouço isso, eu fui obrigado a perguntar-me a mim mesmo, afinal de contas, quantos Pinto da Costa existem neste país? Porque as coisas que eu ouço sobre o Pinto da Costa não sou eu.